Desolados, dois primos da vítima estiveram no local do acidente. Tiveram a difícil missão de informar para o restante da família sobre a morte do jovem. Elion de Souza Chaves chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima tinha 19 anos e estava bastante feliz. Há dois dias tinha realizado o sonho de ganhar da mãe a primeira moto. Inclusive, estava com a carteira de habilitação provisória. Mas Elion teve pouco tempo para curtir o presente. Ele decidiu trabalhar numa empresa de mototaxi que faz entregas. Mas, no primeiro dia de trabalho, ele se envolveu no acidente, aqui na Avenida Perimetral Norte, quase em frente à estação de tratamento de esgoto. Elion teria perdido o controle da direção da moto naquele ponto onde os peritos estão trabalhando. A moto veio parar bem aqui, juntamente com o capacete, a quase 35 metros do local do acidente. A polícia ainda não encontrou nenhuma testemunha que pudesse fornecer informações sobre o acidente. O local é bem iluminado e não tem câmeras de segurança. Cabe à perícia tentar desvendar o que pode ter acontecido. O local é bem iluminado e não tem câmeras de segurança. O local é bem iluminado e não tem câmeras de segurança.